Chife traduzida para o português significa duro, contrai o abdômen e os glúteos, aperta lá. Agora eu vou te botar literalmente no prumo, coloquei uma corda atrás dos meus joelhos para te mostrar que eles não podem ficar completamente esticados e uma corda me puxando o quadril para trás e um pouco para cima para mostrar como tu tem que ficar a rebitar. Caba nas costas para mostrar como tu não pode descer desse jeito. A força vai ficar na tua lombar. Encaixa as escápulas, arbita o bumbum. Então a tábua fica sempre apoiada. Ela não fica envergada desse jeito, tá? Ativa mais o posterior, mantendo os joelhos um pouquinho mais estendidos. Ativa mais o glúteo, a parte inferior do glúteo, se tu flexionar mais os joelhos. E eu desço até o chão, Alice. Adjetivo aqui não é tu ir com o peso até o chão, é tu ir até sentindo o teu posterior trabalhando, alongando. A retinha, desci, o meu limite é aqui, ó. Então eu termino nessa posição.